Eu sou Mauro Feijão, produtor musical, sou técnico de informática, sou funcionário da Sociedade Angolana de Direito de Autor. Produzo profissionalmente há um ano e é basicamente isso. Em termos musicais eu comecei a ouvir música muito cedo, muito cedo mesmo. Comecei a ouvir rap em 1998, por influência de dois primos que ouviam muito rap, então não tinha como eu não entrar na onda. Eu ano passado tirei duas músicas promocionais do meu álbum, produto do produtor. Só que infelizmente, como estava para lançar esse ano, mas infelizmente por razões alheias à minha vontade, já não vai sair esse ano. Então, para preencher esse vazio, tenho aí este novo projeto que é para Free Download, você é na net, quem quiser baixar, pode baixar, está à vontade. E é por aí. O Rap em Angola, daquilo que eu vi, de 98 até agora, passou por muitos processos, muitos vai e vem, vai e vem, mas já teve os seus bons momentos. Agora nem tanto assim, mas o importante é que o pessoal do Rap continua aí, uns já desistiram, outros nem tanto, outros estão aí a dar sempre aquela força, isso é o que mais importa. Vamos contar com quem está presente, o resto é o resto. Eu acho que todo mundo ligado ao Rap deve dar o seu contributo. E eu, como produtor musical, o meu contributo é este, é produzir, produzir, produzir. E o meu primeiro contributo, a sério mesmo, é este. Eu vou disponibilizar essa conjuntária de instrumentais para os seus ouvirem, para os seus rapes utilizarem, para os rapes utilizarem. Espero que os rapes utilizem, porque eu tenho recebido muitas, muitas mensagens de rapes, principalmente os da nova escola, os novos, a pedirem instrumentais e pronto. Normalmente quando eu estou a fazer um instrumental, tento sempre sentir os meus artistas favoritos a cantarem neles. NGA, o Bob de Ray Sands e o Kukleva. Um dia eles vão cantar por cima dos meus instrumentais, vão fazer aquilo que eu imaginei. Mas enquanto isso não acontece, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Isso é o mais importante. Tanto é que nesta coletânea existem instrumentais que as pessoas vão sentir isso também, vão poder dar conta que esta aqui é mais a linha deste, é mais a linha daquele. Então pronto, a mistura desses três é que eu moro como produtor e coisas assim. Bom, essa coletânea vai sair na Platina Line, não tem como. Já agradecer aos bloggers pela ajuda na divulgação. Todos os bloggers importantes, dia 19, vão ter a coletânea, sim senhor, podem ir lá. Pesquiso todos os dias, acompanho a evolução da música, a evolução dos softwares utilizados, dos materiais que se utilizam. Tenho o meu estúdio próprio, dou-me bem com os artistas, dou-me bem com os produtores, gosto de conhecer outros estúdios, gosto de interagir, intercambiar com os outros produtores, outros artistas. Então eu me sinto feliz, bem feliz mesmo. Essa coletânea tem como título Bitlânia, 20 de agosto, volume 1, visão. Esse é o volume 1, o volume 2 também já está pronto, mas pronto, vamos tirar o volume 1. Dia 19, fiquem atentos, dia 19, são dez instrumentais, todos produzidos por mim. Esta Bitlânia tem a particularidade de os títulos dos instrumentais, são nomes de pessoas ligadas ao rap, desde DJs, a bloggers, a ativistas, produtores. Então tem esta particularidade. Foi feito com carinho, foi feito especificamente para todos os rappers que conversam comigo, Facebook, chat, estão sempre aí a querer ouvir sempre qualquer coisa. E surge também a necessidade mesmo de comentar esse vazio, já que infelizmente esse ano não vou poder lançar o álbum. Então para não ficarmos assim, começamos com esse projeto. Há outros projetos que estão aí para sair, tenho um EP exercitando com o meu mano hidrogênio de Banguela. O projeto sai depois da Bitlânia. Tem um outro EP também, com o rapper Allam, sim, um rapaz que canta muito bem também. Estamos aí a gravar, porque vai ser um EP muito bom, tem boas participações. E pronto, na verdade, tenho esse projeto até dezembro. Até dezembro tenho esses quatro projetos para tirar. Espero que baixem. Mandar um abraço ao Fly Squad, Reis do Rompimento Primeira Liga. Um abraço também para o meu irmão do rap, Edgar Lino Magalhães, que tem me apoiado muito. Estamos aí também a gravar o projeto Variedades, tem duas produções minhas. Um abraço também para o hidrogênio, estamos a fazer o EP exercitando. Um abraço para o ALMC, o EP estamos a brincar, estamos a trabalhar nas calmas. E mandar um abraço também para todo o meu pessoal do Facebook, todo o pessoal que tem dado aquela garra, aquela força. E pronto, paz e amor, fiquem bem. E aí, o WhatsApp pessoal, daqui é o vosso bom Mauro Feijou, e que é filha dos sons, e que é produto do produtor. Dia 19, não esqueçam, baixem a bitilânia e já sabem, eu também sou 100% platinado.